Não, meu Deus, você é um imbecil. Imbecil, você sabia que isso daí é crime de calúnia, né? Não, não seria o crime de calúnia. Seria, nesse caso, o crime de injúria. Eu xingando você, eu estou ofendendo a sua dignidade. Eu estou ofendendo a sua honra subjetiva. Não importa se é verdade ou não. Seria crime de injúria e não de calúnia. Caramba, eu não sabia que era crime de injúria, mas o que eu tinha falado mesmo? Então, você falou calúnia, que seria eu imputar um fato definido como crime para te ofender. Tipo eu inventar uma história de que você entrou na minha casa e roubou meu relógio. Aí eu estaria imputando para você o crime de furto. E aí seria calúnia e não difamação ou injúria. Eu não sabia a diferença, esses aí são os crimes contra a honra, né? É, esses dois são crimes contra a honra. Mas tem um terceiro que é a difamação. Que seria eu imputar um fato ofensivo à sua reputação. Mesmo que seja verdade ou não. No caso, por exemplo, se eu inventar que você é corno, seria difamação. Mesmo que seja verdade. Então, isso também é um crime contra a honra. Mas daí, nesse caso, a honra objetiva. Caramba, mas como é que você sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.